Um lugar de Alembor, na Alemanha, porra Isso aqui é DJ Curutinho, DJ Meaton, São João pra caralho Preito! Soltou com abacada bolada, eu comecei só pra putwide la pra Comingina Vai! 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 Vem! Vai! 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 Diz que tá preparada, diz que tá à vontade Com a tropa aqui de São João Vai ser total, vai ser total sacanagem Já que me desafiou E veio pra fuder comigo Vou te agarrar, vou te agarrar bem gostoso E cantar putaria no pé do ouvido Mostra quem sabe menina Taca a buceta com força Mostra quem sabe menina Bota o baldo na boca Cê tá pro DJ Miltinho Do jeito que satisfaz Te chama de piranha Se cita e pede mar Cê tá pro Lice DJ Do jeito que satisfaz Te chama de piranha Se cita e pede mar Mostra quem sabe menina Taca a buceta com força Mostra quem sabe menina Bota o baldo na boca Cê tá pro Lice DJ Miltinho Do jeito que satisfaz Te chamo de piranha Se cita e pede mar Te chamo de piranha Se cita e pede mar Vai! Diz que tá preparada Diz que tá à vontade Com a tropa aqui de São João Vai ser total, vai ser total sacanagem Já que me desafiou E veio pra fuder comigo Vou te agarrar, vou te agarrar bem gostoso E cantar putaria no pé do ouvido Vai! Mostra quem sabe menina Taca a buceta com força Mostra quem sabe menina Bota o baldo na boca Cê tá pro DJ Miltinho Do jeito que satisfaz Te chama de piranha Se cita e pede mar Cê tá pro Lice DJ Do jeito que satisfaz Te chama de piranha Se cita e pede mar Mostra quem sabe menina Taca a buceta com força Mostra quem sabe menina Bota o baldo na boca Cê tá pro Lice DJ Miltinho Do jeito que satisfaz Te chamo de piranha Se cita e pede mar De xe chamo de piranha Se cita e pede mar Vai! 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 Vai!